Caralho, I love you piranha Caralho, caralho Eu encontrei uma novinha de um jeito especial Então tá, vai segurando aí Com vontade, ela vai te viver Com vontade, ela vai te viver Com vontade, ela vai te viver Com vontade, ela vai mear, na minha Putaria, vai Com vontade, ela vai mear, na minha Fala, fala, vem com gente E olha elas gostam Vai novinha Então desce, sobe Ok, então capacidade Então desce na pica, na vara Então desce na pica, na vara Pica, na vi, na vara Vai novinha Desce, sobe Me estica Então capacidade Então desce na pica, na vara Desce na pica, na vara Desce na Desce na Pica, na Pica, na vara DJ Carlinhos lá mandando pras novinhas safadas Que gosta de bafora na lata Fica doidona, fica safada Doida pra sentar na minha vara Doida pra sentar na minha vara Fica doidona, fica safada Doida pra sentar na minha vara Doida pra sentar na minha vara Ela pode viver, com vontade Com vontade Ela pode viver, com vontade Ela pode viver, com vontade Ela pode viver, com vontade Oh, 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 oh!! Ocarin!! Ocarin!!! Ocarin!! . Ocarin . . .